Olá, meu amigo, minha amiga, eu quero hoje apresentar para vocês meus dois amigos aqui, os dois personagens, chamado Fósforo e Avela. Olha só o diálogo entre os dois que eu roubartilhei para levar para vocês, vejam. Minha amiga, hoje eu vou te acender. Você está louco? Você não vai me acender de maneira alguma? Você quer me matar? Ah, tá, então você quer ficar aí fria, dura, pálida, sem brilho nenhum a vida inteira? Ah não, mas vai doer muito, eu vou ter que morrer, eu vou ter que me desfalecer inteirinho para você me acender? Então, minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa. A minha chama é muito pequena e passageira, a sua chama não. A sua chama, ela é feita para passar para outras pessoas, para outras velas, ela não apaga tão simplesmente. Você nasceu para ter muito mais brilho. Aí, ela chega e fala para ele o seguinte, pessoal. Ah é? Então pode me acender agora. Sabe o que acontece, gente? Esse pode me acender agora. Às vezes ela não quer nem acender, ela quer fugir desse brilho de vocês. Vocês perceberam. Mas não, tanto você quanto eu, nós nascemos para isso aqui, para brilhar. Você nasceu para brilhar. Você pode até estar apagado, até estar apagada. Mas o mundo está esperando o seu brilho. Esse brilho não tenha medo de brilhar, não. Não tenha medo de morrer. A nossa vida é assim. O que interessa é no final da vida, para quantas pessoas você passou essa luz. Para quantas pessoas você levou essa chama. Que eu chamo de Jesus. Que eu chamo de luz. Independentemente de você, se é judeu, se é agnóstico, se é ateu. Qualquer religião que seja. Você tem a sua luz. Lembre-se disso. O mundo está esperando o seu brilho. E preste mais atenção. Existem muitas pessoas em forma de fósforos. Querendo levar essa chama para você se reacender. Lembre-se disso. Vai lá e brilhe. Vai lá. E age.